No seu salário de economia brasileira, nós estamos em contato agora com o Valderir Rodrigues, que é secretário especial de fazenda do Ministério da Economia. Secretário Valderir, boa tarde. Boa tarde, Anís. Boa tarde a todos. Bom, secretário, nós tivemos hoje a divulgação do nosso balanço trimestral das contas públicas e, surpreendentemente, até veio um pouco melhor do que do ano passado. Claro que já há todo um trabalho para se ajeitar as finanças em função até do excesso de gastos. Obrigatórios, emergenciais, mas fica a previsão de um rombo de 600 bilhões. O secretário Mansueto falou sobre isso hoje nas contas públicas em 2020. Eu queria saber como é que o senhor vê essa transição, esses gastos todos que eu citei e a possibilidade depois de se retomar o compromisso com o ajuste fiscal. O senhor acha que isso é viável? Sim, é viável, sobretudo com os cuidados que estamos tendo exatamente na concepção e implementação dessas medidas de combate, de enfrentamento ao coronavírus. O governo vinha com a diretriz de equilíbrio fiscal. Nós tivemos em 2019 nove resultados melhores do que 2018, sob várias perspectivas do ponto de vista fiscal. E agora, com o coronavírus, nós tivemos que redirecionar para proteger os mais vulneráveis e buscar manutenção de emprego. E, portanto, tivemos uma pausa nessa busca do equilíbrio fiscal, mas as medidas devem ser contidas em 2020 e ter exatamente uma alta efetividade para combate aos problemas do coronavírus. Mas, passada a crise, voltaremos ao equilíbrio fiscal. Eu estava falando há pouco do movimento positivo do mercado aqui no Brasil. Esse movimento tem uma relação com o início da retomada de atividade em vários países, especialmente na Europa, mas também voltou um pouco mais a confiança, exatamente no que a gente está falando, em relação ao compromisso do governo com as finanças públicas, mesmo que haja o excesso de gastos agora. E, na visão do mercado, um dos indicativos nesse sentido é a forma como se está negociando a ajuda para os estados e municípios, vinculando, por exemplo, a uma restrição a aumentos salariais dos servidores e, por outro lado, se deixando de lado aquela ideia original, que não teve detalhes maiores, em relação ao estímulo aos investimentos com recursos públicos. É por aí que a equipe pretende trabalhar, secretário? Sim, é exatamente nessa direção, Denise. E a nossa preocupação é de dar efetividade a essas soluções conjunturais, emergenciais. Então, logo é possível voltar à agenda de reformas, de busca estrutural, de equilíbrio fiscal, porque é isso que garante o zelo com o dinheiro do contribuinte. Toda e qualquer medida que desenharmos agora, ela vai pesar sobre o contribuinte. Portanto, essa transparência é zelo. Então, nós já tivemos cerca de 20 medidas. O esforço fiscal adicional é da ordem de 293 bilhões de reais. Amanhã, a Secretaria Especial de Fazenda, ela terá um evento exatamente para fazer um apanhado do impacto fiscal nessas medidas. Nós fizemos isso há 15 dias atrás e a ideia é quinzenalmente apresentar esses dados. Hoje, a Secretaria do Tesouro, também é da Fazenda, fez uma análise do resultado mais recente, como você mencionou, até surpreende um pouco, mas os dados fechados de abril, maio e junho vão mostrar naturalmente uma forte deterioração das contas públicas em função e de maneira legítima no combate ao coronavírus. E quanto ao investimento, a saída, de fato, é o investimento privado. O total do investimento como percentual do PIB hoje no Brasil é de 15,4%. Cerca de 1% e pouco, 1,3%, é investimento público. O restante é investimento privado. Esse número, no agregado, 15,4%, é muito pequeno. Ele precisa aumentar 3, 4, 5% a mais, chegarmos em patamares da ordem de 18, 19% do PIB. Não é o setor público que terá a capacidade de aumentar 3, 4, mesmo 5% adicionais percentuais do PIB no investimento. Então, nós precisamos ter, um, o Estado funcionando eficientemente de maneira diligente para o combate ao coronavírus. Dois, criarmos as condições para o investimento privado ser o protagonista. Então, são duas colocações. Uma é conjuntural e a outra é estrutural. Agora, secretário, o senhor vê disposição, em mesmo condição, de o investimento privado avançar nesse ritmo no pós-pandemia? Porque a gente vê que as empresas estão com dificuldades. A gente deve ter uma queda do PIB muito forte nessa fase de pandemia, de interrupção de atividade. As empresas, depois, vão ter um tempo para voltar a confiar no potencial de reação da economia brasileira. E mesmo a atração de capital externo, porque o mundo todo está enfrentando esse problema agora. Não é muito otimismo se contar com esse fôlego que viria do setor privado e mesmo do capital externo para ajudar a alavancar o crescimento da economia brasileira? São soluções graduais. Nós precisamos ter venda de ativos. Então, a agenda de privatização, ela deverá avançar. Um fast track em privatizações. Nós temos também a agenda de concessões, que é uma agenda importante. O Brasil é um país desejável, atrativo, tem excelentes ativos. Terceiro, uma simplificação na burocracia e nos aspectos tributários também facilita a atração de investimentos. Nós temos uma agenda de reforma tributária. A credibilidade, a transparência nos dados, mesmo saindo para patamares de endividamento que nunca tivemos no Brasil. Só para ser bem transparente e claro, o nosso endividamento, que hoje está na ordem de 76% do PIB, 75,8, ele vai saltar uns 9 a 10% do PIB, vai ficar em um patamar bem mais elevado e aí, possivelmente, terá um acréscimo ainda em função das consequências desse aumento do endividamento público. É claro que aqui eu estou me eximindo, não estou falando sobre ações do Banco Central, a ele cabe decidir, como, por exemplo, venda de reservas, que impacta em termos de redução da dívida bruta, mas, grosso modo, essas despesas todas levam a um aumento do endividamento. Mas o mundo todo vai ficar mais endividado, o mundo todo, não só o Brasil. A questão é justificar esse endividamento com medidas que são necessárias, medidas ligadas à saúde, medidas ligadas à manutenção do emprego e trazer uma transparência e uma clareza de onde queremos ir. É um Brasil estruturalmente mais arrumado, com contas públicas em dia, não só a União, mas também Estados e Municípios. Então, essas condições são importantíssimas para o investidor, tanto doméstico quanto internacional, acreditar no país e investir. Nós temos uma capacidade de produção muito boa, os níveis de produtividade no Brasil estavam praticamente estagnados. Antes do coronavírus, nós tínhamos indicações de subida desses indicadores e voltaremos a buscá-lo. É claro que vai ter um período de acomodação, mesmo passando o pico do coronavírus. A economia vai ainda ressentir-se por um período, não temos certeza de quanto, mas colocaremos todas as condições para, sim, termos protagonismo do setor privado. E o setor público ficará presente, presente onde mais necessário, onde houver maior efetividade. Me permita, Denise, aqui um complemento de uma área super importante, que é o programa que está sendo desenhado pelo Senado Federal em complementação, na realidade, uma alternativa ao projeto que foi aprovado na Câmara e o governo federal está em diálogo permanente com o Senado Federal. Essa solução, ela deve ser mais efetiva e deve também ser mais eficiente. Ou seja, deve atacar as mazelas trazidas pelo coronavírus, contida em 2020, e fazer com que o cidadão que está na ponta, no Estado, no município, tenha a assistência necessária. Para tanto, nós não trabalhamos como o projeto que veio da Câmara, que implicava em uma compensação pela União para impostos que fossem reduzidos nos estados e municípios, até porque a União também vai ter seus impostos com arrecadação diminuída, mas sim uma transferência para a área de saúde, uma transferência per capita, uma transferência que atenda exatamente aqueles pontos, aquelas áreas da sociedade que foram abaladas, foram atingidas por conta do coronavírus. E tudo contido em 2020. Agora, secretária, exatamente o que a gente falava no começo, a respeito dessa confiança maior na retomada do compromisso fiscal, da gestão das finanças públicas, buscando um equilíbrio maior, que passa por esse projeto. Agora, a equipe, ao definir programas para retomada de atividade, para recompor finanças públicas, trabalha com a possibilidade de ter de dar mais suporte à população, suporte financeiro, como essa questão do abono emergencial agora, que vai ter de ser pago para um contingente muito maior de brasileiros que se imaginava. Nós percebemos aí que tinha uma população invisível que não aparecia nos cadastros, que não entrava sequer naqueles registros de informalidade. Isso não pode prosseguir, dependendo das condições da pandemia, do que acontecer com o mercado de trabalho? Sim, e se for legítimo e devido, será atendido. Esse programa de R$ 600,00, que é um auxílio emergencial, ele contemplava inicialmente um valor de R$ 98,2 bilhões. Nós fizemos análise, detalhamento, Ministério da Economia, em conjunto com o Ministério da Cidadania e Caixa Econômica Federal. O ministro Paulo Guedes, quando da sua concepção, colocou isso bem direto, e o presidente, Jair Bolsonaro, também colocou a diretriz de não deixar ninguém para trás, nenhum brasileiro, de que os gastos necessários para a saúde serão contemplados. Então, R$ 98,2 bilhões é um número muito grande, mas ele é necessário, é legítimo e é justificável. Só para ter uma ideia, toda a despesa discricionária do ano de 2020 inteiro é de cerca de R$ 100 bilhões. Então, nós estamos falando de um programa que é basicamente toda a despesa discricionária do ano todo. Mesmo assim, o público elegível para esse auxílio, ele é maior do que as informações que tínhamos na largada do programa. Isso é natural até de acontecer. Vários milhões de brasileiros não são enxergados pelos programas públicos. Eles não estão inscritos no Bolsa Família, não estão registrados no que chamamos de Cade Único, Cadastro Único, para esse programa e outros programas. nós temos um estoque de informais que é quase quatro vezes a população de Portugal, por exemplo. Portugal tem 10,5 milhões de habitantes aproximadamente. O número de informais no Brasil, dado de fevereiro, do IBGE, é de 38 milhões de brasileiros. São brasileiros que já eram vulneráveis do ponto de vista de uma renda, uma renda previsível e, obviamente, não têm emprego, estão no setor informal. Se já eram vulneráveis, agora se tornaram mais vulneráveis ainda. Então, é um dever, é uma atenção do governo federal de apoiar esses segmentos vulneráveis da população, esse valor de 600 reais. portanto, se sair de uma previsão de 20, 25 milhões de contemplados, ele pode subir. Coloquei o número total, são 38 milhões de informais, dado do IBGE, mas também tem aqueles que estão no Bolsa Família. O ticket médio no Bolsa Família é da ordem de 200 e poucos reais. Se tem um auxílio de 600 reais, como o do Bolsa Família também é vulnerável, o inscrito no Bolsa Família, ele migra temporariamente para o auxílio emergencial enquanto durará o programa. Há sim uma preocupação nossa também com como esse programa vai ser extinto e sempre, sempre atento ao custo para o contribuinte que somos todos nós. Refeito, eu agradeço muito a participação aqui no Jornal Jovem Pan do secretário Valderir Rodrigues, que é secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Secretário, muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde a todos.